E esse meio, ele foi constituído interpretadamente pelo poder do Espírito Santo, que leva uma mensagem de verdade eterna. Mas hoje, muitas pessoas ocorrem a expressão doutrinais ambíguas. Mas, eles arrogam-se de estarem em pura liberdade de enunciar opiniões públicas com meras atribuições não fundamentadas em doutrinas escriturísticas. Opiniões que levam muitos a pensarem de forma obscura, não acreditando na formidável do pensamento cristão escatológico, bíblico, profético. E não examinam de forma profunda a veracidade e os testemunhos bíblicos. E se equivocam com insuficiência no conhecimento das verdades religiosas. Não quero, amigos, que vocês levem esses comentários a mal. Pois, como sabemos, temos que ter os mestres imbuídos no estudo da palavra de Deus. E se vós, e se vós repetivos e exaltados em virtude do mandato dado por Cristo, através da sua igreja, para confirmar a todos os irmãos. Com as mesmas palavras do apóstolo que dizia, resisti a tudo. Resistile fort infide. Bem compreendeis, amigos, desde o princípio, os critérios da virtude espiritual que cada um de nós devamos ter. Para que possamos ter um benefício para atingirmos a confiança do rebanho a qual propomos cuidar. E esse rebanho, ele só irá ter confiança se ele ver que há um princípio a qual rege a confiança que ele tanto almeja em cada um de nós. Quanto a isto, não podeis ignorar. Porém, recomendo-vos, no que se refere a tudo isso, a uma oração profunda, uma aplicação e uma reforma litúrgica em suas famosas inovações e em suas normas disciplinares. Mas, sobretudo em suas finalidades, deveis ser primordiais em cumprir o objetivo a qual desejamos propor a cada um de nós. E para que possamos nos purificar e dar autenticidade e a veracidade dos nossos testemunhos através da proclamação do Evangelho. Esse Evangelho, que celebra como particular, canto, o mais litúrgico do exercício, não apenas formalmente, mas também de sincera, cordialmente, amor fraterno. Quanto ao ministério dessas palavras, tudo que se fizer em favor de uma instrução melhor religiosa, de todos os fiéis, uma instrução popular e cultural, deveis ser perseverante e não deve estar imbuído em cada uma das pessoas a qual levais a mensagem, o analfabetismo religioso. Mas que eles possam também entender, não só o que nós sabemos, mas para que possamos fazê-los leitores das escrituras sagradas, para que eles possam entender o que está escrito nos grupos canônicos constituídos pela escritura sagrada. Falai, pregai, escrevi, tomai posições e tudo isso em harmonia, com planos, com intenções a respeito das verdades que irás apresentar a todos sobre o Evangelho. E questões relevantes também devem ser apresentadas aos fiéis como bons costumes para que as pessoas possam ser um cristão verdadeiro e de profundo conhecimento na verdade escriturística. Uma das coisas mais importantes que nós podemos encontrar no campo do amor vai no que dissermos, aqui traçar as primeiras linhas na direção da natureza, em desenvolver não só na mente, mas na prática, o caráter dessa responsabilidade que Jesus nos designou. Devemos também chamar a atenção a este respeito. com pensamentos, com pontos doutrinais. O primeiro é instituir o amor ao próximo. Como também relacionar na analogia com o amor que Deus tem por nós. Nós sabemos todos os assaltos que ocorrem hoje na nossa doutrina, vamos dizer assim, de uma forma ampla, que os homens mudam a forma de conhecimento ao que se refere no dever da resposta humana, em obrigar o homem através de dinheiro e outras coisas, mudando o foco do que realmente Deus quer para cada um de nós. O ousado é fazer-se amar não só ao próximo como também ao próprio pai. Isso tudo, amigos, pode formar para evitar um problema maior. Devemos oferecer aos nossos amigos um cristianismo de uma forma eficácia, eficaz, que poderia levar a uma medida certa, uma verdade, e o tornaria também aceitável e operando na uma moderna civilização profana e tecnológica. Outro ponto crucial de doutrina, referente à igreja institucional, confronta com o nosso dever com relação à hierarquia e com relação ao cristianismo, ao passo que a outra espontânea espiritual seria capaz de interpretar o cristianismo como para um homem adulto de civilização. Não precisamos, amigos, fazer diante de vós, diante de uma apologia com mero ficção, como descreve alguns corpos aí hoje presentes na sociedade. Devemos reafirmar o propósito da igreja, uma vez que uma das principais bases é a fé. Temos que também fazer-se espiritual, um grande apetitão para abordar e salvar a humanidade, do propenso meio que nós vivemos. Então, diversas são as coisas e múltiplas condições, e agora tão mutável que é o amor que abraça tudo e que suporta, devemos tê-lo como primordial, a exemplo de estarmos seguindo o verdadeiro Criador, mantenetor da Terra, que é Jesus Cristo. e isso deve ser frequente. Então, devemos deixar que meras interpretações e mensagens cristãs sejam especulativas, não trazendo as pessoas para a verdadeira norma doutrinal escriturística. Essas coisas que eles tentam levar são meras experiências não fundamentadas de valor que a mensagem precisa. A primeira categoria que deve ser observada é o sacerdote. nós temos que ter um pensamento afetuosíssimo de que as pessoas precisam beber desse afeto, para que todos eles possam adquirir uma confiança e uma estima com relação a nós. Embora sabemos que isso é difícil, principalmente para nós que somos pessoas com problemas, defeitos, ter uma integração muito boa com alguns que, muitas vezes, pensam diferente de nós. se nós concentrássemos os cuidados mais assíduos, mais inteligentes, mais pacientes, cordiais, informar, assistir, escutar, guiar, destruir, admoestar e confortar, Senhor, a nossos irmãos, teríamos empregado bem o tempo, coração e a atividade. Procuremos aconselharmos cada um de nós, com consistência e funcionalidade, para que possamos atingir nossos objetivos e formar uma religião com aptidões de possibilidades na atividade de evangelização. propomos a vossa inteligência, não só a nós adultos, como também aos jovens, para dizer que Deus, ele necessita de homens que possam levar o calor humano para a categoria de homens, sejam ou não fiéis. Bom, antes de tudo, também podemos acreditar na animação da doutrina social própria, para que possamos expô-la de maneira agradável e divulgá-la. Teremos também nossos deveres a cumprir. Estamos informados de gestos generosos realizados em algumas em algumas igrejas. Porém, necessitamos mais de propriedades e de terrenos que possamos fundar outras igrejas. E para que possamos não só levar as pessoas para dentro, mas também para que elas possam ficar lá constantes. tudo isso nos agrada e que todos recordais da paz, do amor, da humanidade e tudo isso tivemos que dizer como boa palavra, ainda que possam achar que seja grave e para que possamos ter uma defesa de honestidade, do amor, da dignidade, da família com nossa recente interpretação escriturística. É favorável para todos a obediência, conforme compreendemos sobre as normas como lei moral e para que nós possamos ter em exercício um sacrifício pleno para alcançarmos uma liberdade não só no campo material, mas também no campo espiritual. Que Deus possa estar abençoando a todos e possa dar experiência e educação ética a cada um que almeja o campo da evangelização. amém.